Então, gente, a nossa aula de hoje vai ser uma continuação da nossa aula teórica de ontem, né? Então, hoje vai ser a aula prática sobre as técnicas histológicas e a Franciele vai se apresentar aqui pra vocês. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Franciele, sou estudante de doutorado na Universidade Federal de Viçosa e também sou professora. Fiz mestrado na área de Biologia Celular e atualmente eu faço estudo na área da Biologia Animal. E esse curso vai ser muito importante pra vocês porque ele vai apresentar as técnicas histológicas que vocês vão usar na profissão de vocês pra fazer biópsias e outras técnicas pra ver as patologias. Então, como a gente estava falando ontem na parte teórica, hoje nós vamos ver na prática como a gente vai fazer uma lâmina parecida com essas que a gente trouxe pra exemplificar pra vocês. Assim, vocês vão fazer também com os pacientes de vocês pra verificar alguma doença, alguma patologia. E muitas vezes na vida de vocês também, como paciente, vocês já devem ter feito biópsias, né? Com gastrointestinais e outros... por outros motivos diversos. Então, hoje vocês vão aprender pra colocar em prática e ser um novo nicho na profissão de vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.